Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre Brisa Star, mais precisamente sobre seu pai que ele desabafou nas suas redes sociais logo após emplacar duas músicas no top 50 da playlist do Spotify Brasil. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, antes do assunto eu gostaria de falar para vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Romeu. Ele que está estourado ao lado de Tati Pink com a música antes de ir. E fizeram a montagem dele desafinando e o assunto está repercutindo nas redes sociais e ele fez um grande desabafo. Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o pai de Brisa Estar que é Júnior Pirado. Ele usou as redes sociais, mais precisamente o perfil de Brisa Estar, para fazer um desabafo logo após emplacar duas músicas no top 50 da playlist do Spotify Brasil. Para vocês que não sabem, é a música Cena de Amor e Se Joga no Passinho, que ambas são composição dele e produção também. Enfim, eu vou mostrar esse desabafo dele aqui para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Oi gente, eu estou aqui com o meu pai para a gente agradecer a vocês. Por quê gente? Porque não é qualquer coisa ter duas músicas no top 50 no Spotify, que é a música que se joga no passinho e a música Cena de Amor. Mas gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, vocês não tem noção da felicidade da gente. E que Deus abençoe a vida de cada um, que ele possa retribuir tudo. Isso, eu queria falar um pouco também, só agradecer a cada um de vocês pelo carinho com a Brisa. Eu estou muito feliz também que as duas músicas que estão no top 50 são músicas de minha autoria. E isso para mim não tem autoria e produção, isso para mim não tem preço, né? E estamos chegando aí com o Prometi, que é uma música minha também. A gente está passando aí para agradecer o carinho de todos vocês. Não só no Deezer, como no Apple Music, como no... como é o nome dos outros? No Hazzle. Hazzle não, ele fala tudo sério, gente. Eu não consigo. Então, é só passando para agradecer vocês. A gente está com duas músicas no top 50 e duas músicas no top Brasil. Não é isso? Top Brasil. Então, só agradecer a vocês, Brisa. Esse final de semana fez os primeiros shows dela em São Paulo. Primeira vez que ela subiu no palco, gente. Não se esquecendo que a Brisa tem 13 anos de idade, viu? Que muita gente não acredita, mas ela tem 13 anos de idade. É uma pré-adolescente ainda, né? E a gente está muito feliz com todo esse sucesso. Agradecer a todo mundo que está empenhado na carreira da Brisa e a moçada de Fortaleza, que nos ajudaram muito. Mandar um abraço ao Cláudio Melo, bagaceira, está cuidando da agenda da Brisa, da agenda lotada aí, né? Estamos chegando. Que um dia a gente vai estar... Pois é, gente. Como vocês viram aí, o pai de Brisa está falando. E justamente quando eu trouxe a história dela aqui no canal, que hoje já está batendo aí, acho que umas 400 mil visualizações, as pessoas ficaram abismadas. Nossa, a Brisa só tem 13 anos. Ah, você está mentindo e tal. E aí agora eu estou mentindo. Vocês viram aí o próprio pai dela falando a idade. Muitas das vezes a pessoa tem uma afeição que é mais velha, mas não é. Eu mesmo, particularmente, quando eu tinha 15 anos, eu saía para os rolês para os casos. A galera pensava que eu tinha 18 ou 20 anos. Hoje eu tenho 23 anos. A galera já pensa que eu tenho 26. Então, assim, isso é muito... Eu acredito que vai muito de genética de família. Mas Brisa está estourada. Eu desejo ela muito sucesso. Vale a pena ressaltar, como ele falou aí, ela fez o primeiro show aqui no Guarapiraundense, em São Paulo, fez de outras casas também. E sim, velho, é aquilo, né? O pai dela também está de parabéns, porque a música Cina de Amor é uma música muito top. A música Se Joga no Passinho também é estourada. Eu mesmo, particularmente, prefiro a música Cina de Amor, porque assim, eu gosto muito de músicas românticas. E você, na sua concepção, qual dessas duas músicas você acha melhor? Cina de Amor ou Se Joga no Passinho? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois isso é muito importante. Bom, gente, muito obrigado. Esse foi só um videozinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir um desses vídeos aqui, inclusive esse sobre Romeu, ele desabafando as suas redes sociais. Um abraço e até qualquer momento.